Manuel Padilha Jr. Ele nasceu em 13 de julho de 1955 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Foi um ator merim que começou a aparecer em filmes aos 8 anos de idade. Ficou muito conhecido por interpretar o menino Jai, na série de Tarzan nos anos 60, onde ele contracenava com Ron L. Inclusive teve diversos episódios gravados no Brasil, mais precisamente nas Cataratas do Iguaçu. Ele contracenou também com Mike Henry em dois filmes de Tarzan na década de 1960. Faleceu aos 52 anos em 29 de janeiro de 2008 em Pamona, Califórnia, Estados Unidos. Com referência à sua morte, existem rumores sobre ter sido em decorrência a um tumor cerebral ou um câncer de côlon.